I have a well drink. When I am in the hospital, I have to give me questions. I will say no, but I have to give you questions. I have to wait. I have to wait. I had to wait. I would pick up my own servições. My own staff is to pay attention to my staff. I have to wait. I am working. I have to wait. um e e Amém Eles são investidos do nasty mil é oínsemos . Elas precisavam ser termos de trabalho para o uso de uma criança , à medida que estão que�ues felizes ou quem produzem os seus primeiros. Então nós estamos fazendo um trabalho grande. Se você virar um trabalho grande, se você virar um trabalho grande, se você virar uma passagem ou mais fácil, se o Senhor diz, Deus nos atender um trabalho grande, só isso nos atender e atender, quando você virar um trabalho grande, as pessoas estão fazendo o trabalho grande. Se você virar um trabalho grande, se eu não posso servir. E aí Se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. Você pode aumentar seus riscos de ação. Você pode aumentar seu risco de Fedora e Adonante. Se você tem que gerar uma gravidade curta. Você precisa achar que você tá fazendo o que tem você. E não se consulta em um lugar de piedade. Eu não segui sem dificuldade. Você precisa achar que você está fazendo o que você tem. Então é um erro com a gente que é isso. E depois você deixa essa mancha. Você quer gritar a palavra. Você consegue acelerar a comissão. que é a minha mãe, a nenha, mas não eu quero dar o meu irmão, eu entendi a minha mãe e a minha mãe eu entendi, eu entendi eu entendi a minha mãe eu entendi, eu entendi eu entendi eu entendi eu envi tales eu entendi eu entendi We had a tronic shout juro, um guttor est morto nことprovezado que sonho risco de être dos carregaços overlay, porque as jogadoras retumam da ascensão do Natal. E depois as jogadoras de jovens possam dividir o corpo, jácesse o corpo põe, e o quê? o que nós estamos comendo para um lugar? nós vamos ver os que estávamos agora nós vamos ver os que nós vamos ver hoje os que nós vamos ver é um bom prazer nós vamos ver 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 Amém, 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 amém